Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, olha a cadeira que meu pai está fazendo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. A gente cuidadinho aqui, ó. Pra você dar uma olhadinha, olha. Ó. Olha. Há mais de 69 anos no artesanato. Né, pai? Há mais de 69 anos. Olha que beleza, ó. Olha que cadeira, olha. Olha aqui, pessoal. Olha como que ela ficou aqui. Já acabou uma já, ó. Vem ver de pertinho aqui, ó. Chega aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que linda, ó. Ó. Vou mostrar de pertinho pra você aqui, ó. Ó. Vou mostrar ela de pertinho pra você, tá bom? Olha aqui, ó. Olha que beleza, ó. Olha, muito linda, né? Ó. Olha aqui, ó. Ó, bem trabalhada. Entendeu? Olha aqui, ó. As costas aqui, ó. Fibra sintética natural, entendeu? Muito linda, né? Vou mostrar aqui o detalhe aqui, ó. Né, pai? Ó. Olha aqui, ó. Olha que linda, ó. O acabamento dela, ó. Olha. Ela vem ver, ó. Olha. Olha o pé dela aqui, ó. Olha que linda, ó. Muito linda, pessoal. Pessoal, dá um like aí. Se inscreve no canal. O canal tem pouco tempo, tá bom? Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Aqui, ó. Dá um tchau pro pessoal aí, pai. Um abraço. Pessoal, um abraço aí. Fica com Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Bye, bye. Bye. Tchau. Tchau.